É isso aí, amiga. Acabou o jogo aqui na Arena Beira Rio, no torneio e na organização da nossa amiga Amanda. O jogo acabou para o Sport e o Beira Rio, o dono da casa, né? E o Beira Rio não tomou conhecimento, aplicou, exceto mesmo para a Casa do Fogão e Casa das Tindas, né? Aí nós estamos aqui com o Vitor e o Vitor vai falar um pouco desse jogo, Vitor. O que aconteceu, Vitor? Um time tão bom, você não se encontrar dentro de campo. Foi um jogo bastante corrido. A gente veio com outra peça e a gente jogou o melhor. E o que foi aí, foi uma goleada, serve de exemplo para o próximo jogo, a gente não perder mais com esse placar. E agradecer ao pessoal daqui do torneio, que foi um torneio bastante bom e é isso. O Vitor, a equipe do Sport jogou com a menos o tempo todo, né? Jogou com a menos o tempo todo e esse horário maltratou muito a equipe do Sport, não é isso? Isso, por conta que a gente só veio com os jogadores, porque faltou bastante e uns estavam, tinham bebido, estavam de ressaca. Mas é isso aí, a gente jogou, deu o nosso melhor e é só agradecer ao time. Vitor, Ju, pra cá, não importa. O que importa é o jogo, a alegria de ter aqui na área, na Beira Rio, né? E mostrar o palanque de cada um, não é isso? Isso, isso. O time da gente é um time guerreiro, que jogou o tempo todo com 10 e é isso aí. Só agradecer e muito obrigado a todos vocês. E o alô? O alô, eu mando um alô pra minha mãe e pra minha mulher, é Vânia e Jéssica. Minha esposa é Jéssica e minha mãe é Vânia. É isso aí, tá? Dá dado o alô. O Vitão chegou aqui, mas não foi feliz dessa vez, né? Tomou 7 a 1, o Sport da equipe do Beira Rio, o dono da casa.